Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser nenhum vlog, nem nada relacionado aqui com o Canadá. Vai ser sobre um assunto que eu gosto muito e eu quero trazer aqui para o canal, que são livros. Alguns disclaimers que eu acho que eu preciso fazer antes de continuar o vídeo é, infelizmente não tem nenhum livro físico aqui comigo, eu acabei de deixar todos os meus livros no Brasil, então eu tenho lido todos os meus livros no iPad, eu leio pelo aplicativo do Kindle e eu acho ótimo. Nada se compara a experiência de ler o livro físico, mas dá para o gasto, eu acho bem legal ler ebook, compensa bastante e ajuda também a ler um pouco mais. Eu leio em inglês, normalmente, eu peguei esse hábito anos atrás, na época que nem desistia a Amazon Brasil ainda, e que valia a pena comprar livro da Amazon nos Estados Unidos e mandar entregar aqui, aqui não, né? Lá no Brasil. Então eu comecei a pegar esse hábito de ler livro em inglês, no caso é uma ótima forma de você treinar o seu inglês, né? E também nada que um Google, né? Não ajude você a entender uma palavra que você não está conseguindo entender ali no livro. Terceira e última coisa, eu acho que é a terceira e última coisa, Eu venho há algum tempo já lendo muito livro de romance adulto. A maioria desses livros, por ser voltado para o público adulto, tem sim cenas de sexo. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo só com as minhas recomendações de romances adultos, mas como é um conteúdo que é um pouquinho mais... adulto? É um conteúdo um pouquinho mais hot, eu não vou trazer muitos para essa lista aqui. Mas vamos para o vídeo então. Bom, vamos começar com o primeiro livro que eu coloquei aqui, que não é por nenhuma ordem específica. Ah, e desculpa se eu ficar olhando para baixo, é porque eu estou com a minha colinha aqui. The Unhoneymooners, da Christina Lauren. Esse livro, ele é muito gracinha, ele é um livro super fácil de ler, ele é engraçado, ele é muito legal. Todos os livros da Christina Lauren... todos não, todos os livros que eu li da Christina Lauren, eu gostei bastante. Bom, resumindo um pouquinho a história para vocês, eu não vou dar nada aqui dele spoiler, então podem ficar tranquilos. Ele segue a Olive e o Ethan. A irmã da Olive e o irmão do Ethan, eles vão se casar, e o livro começa já com o casamento para acontecer. A Olive e o Ethan, eles nunca se deram bem, eles sempre se odiaram. Mas como os irmãos deles estão se casando, né, eles tentam ali, no máximo, tentar uma convivência... amigável. Mas eles se odeiam. O casamento acontece, e acontece uma tragédia, onde todo mundo pega intoxicação alimentar por causa do buffet. Uma coisa que é importante mencionar já desde o começo, a irmã da Olive, ela é a louca do cupom. Ela compra tudo com cupom, ela consegue desconto em tudo. Então o casamento inteiro, o buffet e a lua de mel, foram feitas com cupons. Então, esse é o buffet, não deu muito certo, né, a comida não era muito boa. E a maioria das pessoas pegaram intoxicação alimentar, menos a Olive e o Ethan, que por suas próprias razões, não comeram no buffet. E como a irmã da Olive comprou a lua de mel num pacote de cupom, ele era intransferível, então ela não podia dar pra alguma outra pessoa. Tinha que ser ela e o marido, e também não tinha como remarcar a data. Então assim, ou ela ia perder o dinheiro, ou alguém tinha que ir nessa viagem fingindo ser ela e o marido. Então a Olive e o Ethan, como foram os únicos que não ficaram doentes, vão na viagem no lugar deles. Então como todo mundo no hotel tá esperando que vão receber recém-casados, né, eles têm que fingir que eles são recém-casados, mesmo se odiando. Então a história segue a partir daí, o fingimento no hotel, é tudo, é muito engraçado, é muito legal, eu recomendo super ler esse livro. Esse livro, infelizmente, ainda não foi publicado no Brasil, eu não consegui achar pelo menos, né, em português. Mas ele é sensacional, você encontra ele na Amazon, na Ableton Brasil e na loja da Kindle também. Bom, esse próximo livro é um queridíssimo mesmo, um dos livros favoritos da vida. Ele é um livro difícil, ele não é diferente do último que eu falei, ele não é um livro fácil, engraçado, gostosinho de ler. Ele chama Forbidden, da Tabita Suzuma. Ele tem sim uma adaptação em português, eu acho que chama Proibido, se eu não me engano. E esse livro, ele vai lidar com... A moto passando. E esse livro, ele vai lidar com um assunto tabu, assim, do incesto. Não é exatamente assim, né, é a história de dois irmãos, na verdade é uma família, são acho que quatro ou cinco irmãos no total, eu não lembro. Mas o pai e a mãe são totalmente ausentes. Os dois irmãos mais velhos, que é o Loken e a Maya, eles praticamente cuidam dos três irmãos mais novos, né. Eles são os pais daquela família, eles que pagam as contas, eles que compram as coisas pras crianças, que buscam elas na escola. Realmente acabou caindo neles esse papel de... dos pais da família, né, de quem cuida dos outros irmãos. Então por eles estarem nessa, né, dinâmica familiar nem um pouco saudável e normal, eles acabam desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Eu não sei o quanto eu quero falar aqui pra não dar spoiler, mas indo pelo que tá atrás do livro, que eu acho que eu consigo falar seguramente sem dar nenhum spoiler, é que eles realmente se apaixonam. Então é bem... isso acontece bem gradualmente na história, é uma coisa muito orgânica, é uma coisa... você até fica se sentindo super conflitado, porque tem horas em histórias que você, tipo, você torce pra eles ficarem juntos, mas ao mesmo tempo você sabe que é totalmente errado, porque eles são irmãos. E eles sabem que é errado, né, não é uma coisa que, ai não, vem aqui, te amo. Não, eles sabem, eles ficam muito conflitados com essa questão também, né. É uma história bem pesada, como eu falei, não é uma história leve, mas é muito boa. O final é... assim, eu chorei litros e litros e litros. É maravilhoso e é muito, muito, muito triste. É uma obra maravilhosa que lida com esse assunto tão delicado. E você entende, né, você consegue entrar na cabeça dos personagens e realmente entender de onde vem tudo aquilo. Acho que não tem muito o que eu falar, que eu consiga explicar, colocar em palavras o que é esse livro. É sensacional, só leiam. Esse próximo livro eu li em português, então eu não sei o nome dele em inglês, mas ele chama Uma Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. É um livro sci-fi. Eu não tenho muito costume de ler livros sci-fi, mas ele é um livro bem fácil de ler, como sci-fi, né, porque tem uns sci-fi, são super complicados, super técnicos, que é basicamente um livro de física disfarçado de um livro de ficção. Mas esse livro é bem fácil de ler, né, se você nunca leu sci-fi, ele é bem simples. É uma história que vai acompanhar uma equipe composta por humanos e seres de várias outras espécies que estão dentro de uma nave espacial. Eles são contratados para criar um caminho, tipo um wormhole, né, um buraco de minhota, que eu acho que é a tradução literal em inglês, entre um lugar do espaço até um planeta, que é um planeta hostil, num lugar afastado, e eles querem ligar esse planetinha com o resto do universo. E a história é super legal, é super... você se engaja muito fácil com a história, eu pelo menos adorei. É muito legal ver a interação dos personagens, eles acabam virando mesmo que uma família, né, ali. Então, realmente, nem todo mundo se gosta, nem todo mundo se dá bem, mas todo mundo tem o seu lugar, a sua função, e todos sabem que eles precisam dos outros para conseguir completar essa sua missão. E também tem vários personagens que você acompanha um pouquinho mais, e você entende um pouquinho mais a história deles e dos próprios problemas pessoais que cada um tem. É muito legal que nesse livro um personagem, basicamente, também, é o sistema de inteligência artificial da nave, que eles conversam com ela, então ela é basicamente um personagem. E eu tô roubando um pouco aqui, porque esse livro, na verdade, ele é uma série, só que ele é uma série que um livro não tem basicamente nada a ver com o outro. Esse livro pode muito bem ser lido apenas, né, só ele, como stand-alone, por isso que eu tô recomendando ele nessa parte agora do vídeo, que o resto da série eu não li, não sei se é boa, não sei se vale a pena. Uma coisa que eu acho legal saber é que tem personagens da comunidade LGBT, o que eu acho super legal é o jeito que a autora colocou isso na história, e é muito legal essa representatividade, mesmo que não seja nada principal na história. Esse próximo livro eu acho que a maioria de vocês conhece, o livro não, mas o filme que foi feito a partir dele, que é A Última Música do Nicholas Parks. Eu li o livro depois de ver o filme, como acho que a maioria das pessoas, eu nem sabia que o filme tinha sido baseado num livro, mas eu gostei bastante do filme, me emocionei, só que assim, não se compara com o livro, o livro é sensacional. O livro é bem parecido com a história do filme, né, o plot geral é aquele mesmo, não tem nenhuma mudança super drástica, mas como no livro você tá ali na cabeça da protagonista, vendo, vendo não, né, lendo os pensamentos dela, tem muito mais uma profundidade maior da história, do relacionamento dela com o irmão e com o pai, e com o boyzinho, é sensacional, é assim, eu acho que eu chorei direto todos os cinco, quatro últimos capítulos, é sensacional, é assim, é uma história muito boa, ela trata bastante de problemas familiares, se por acaso você nunca ouviu falar do filme, né, a história segue a Ronnie e o irmão dela, que os pais se divorciaram um tempo atrás, e foi um super baque na família, e ela virou uma adolescente super rebelde, raivosa, ela e o irmão vão passar um verão junto com o pai, que ele mora numa cidade na Califórnia, é na Califórnia, se não me engano, é na praia, então ela e o irmão vão pra lá passar um verão com o pai, né, e é incrível a história, o crescimento da personagem ao longo, né, do tempo que se passa ali, a relação dela com o pai, com o irmão, tem um boyzinho ali no meio, um romance que é muito bem colocado, ele não desvia muito da atenção principal da história, e é incrível, é sensacional. Verity, da Colin Hoover, é um livro que eu terminei de ler ontem, mas eu achei que eu precisava colocar ele nesse vídeo, porque ele é incrível, foi o primeiro livro de suspense, meio thriller, que eu li, e eu achei sensacional a história, eu não tenho muito costume de ler livro de suspense, ou policial, né, que tem um estéreo, esse foi o primeiro, e assim, eu achei sensacional, eu com certeza vou ler mais livros desse gênero, esse livro já foi publicado no Brasil, com o mesmo nome, Verity, que na verdade é o nome de uma das personagens, ele na verdade não segue a Verity, por mais que o nome dela seja mais prominente na história, mas ele segue a Loan, que ela é uma autora que tá meio quebrada ali, os livros dela não são muito famosos, e ela recebe uma proposta do Jeremy, que é o marido da Verity, pra ela terminar a série de livros que a Verity, que também é a autora, tinha feito. A Verity então tem lá seu contrato com a editora, que ela tinha que entregar uma série de nove livros, e ela entregou só seis, e ela teve um acidente, que deixou ela incapaz de terminar os livros, e eles precisam de alguém pra entregar esses próximos três, e pra Loan conseguir entrar mesmo na cabeça da Verity, entender o que ela tava pensando pros próximos livros, notas que ela fazia, ela vai passar primeiramente dois dias na casa deles, pra ir lá no escritório da Verity e olhar todas as coisas. Então quando ela chega lá, ela descobre que a Verity, em vez de só ter tido um pequeno acidente de carro, como a editora fala, ela na verdade tá acamada, ela não se mexe mais, e ela tá consciente, mas ela não interage com ninguém, ela não fala, ela não interage. E começam a acontecer algumas coisas meio sinistras, a Loan acha um manuscrito no escritório da Verity, que é uma autobiografia dela, e ela começa a ler e conhecer a Verity através dessa autobiografia, e tem umas coisas super estranhas, eu não vou falar mais nada, porque eu acho que vai virar spoiler da história, mas o livro é muito bom, me deixa assim tensa o tempo inteiro, pra saber o que tava acontecendo, o que a Loan ia descobrir na próxima, porque a gente vai lendo a autobiografia que ela tá lendo da Verity, a gente vai lendo junto com ela. Então você fica assim, perdida do mesmo jeito que a Loan tá, que é em saber, tentar juntar as peças da história, pra entender. É muito bom, o final é muito bom, eu achei sensacional, tem um plot twist ali muito bem feito. Eu vou roubar um pouquinho agora esse próximo livro, que na verdade não é um livro específico, é uma autora, é a V. Killen, ela é uma autora de romance adulto, eu queria trazer alguma coisa, né, desse gênero que eu gosto bastante, e eu acho que os livros dela são bem gostosos, são rapidinho, rapidinhos não, assim, tem um passo bem rápido, mas ela tem vários livros que são assim, livros únicos, que contam histórias de casais, né, diferentes. Eu vou deixar aqui alguns aqui que eu gostei bastante, que foi o Boss Man, o Stuck Up Suit, tem Hate Notes, que é legal também, Eagle Maniac é muito bom, alguns livros foram lançados no Brasil, alguns não, então tem que dar uma procurada. De qualquer jeito, eu vou deixar todos os links de todos os livros que eu tô mencionando aqui embaixo na descrição, vou ver se eu acho o link da Amazon pra colocar pra vocês, e se eu achar em português, eu coloco o link do livro em português. Mas eu adoro a maioria dos livros dela, acho muito gostosinho, sempre é um romance bem legal, assim, de se acompanhar, tem alguns que são um pouquinho mais hot do que outros, mas é super bacana se você gosta desse gênero, ou mesmo se você ainda não leu nenhum, assim, romance adulto, eu recomendo super. Essas foram algumas das minhas recomendações, espero que vocês tenham gostado, e se vocês lerem algum desses livros, me avisa aqui nos comentários. No próximo vídeo desse quadro, eu vou falar um pouquinho das minhas recomendações de séries de livros, e se você tiver alguma sugestão de outro tipo de vídeo que você gostaria de ver sobre esse tema de livros ou séries, deixa aqui nos comentários pra mim também. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, e até a próxima! Tchau,这样! Tchau! 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 Tchau!